Deus maravilhoso, quando o Senhor vai sustentar o seu lar, abre a sua boca, glória a Deus, aleluia a Jesus. Mas Deus, Ele manda orar, exaltar, agradecer, orar, se sentar, mas quando você vai dentro, olha o Senhor falando com você, glória a Deus, aleluia a Jesus. O Senhor é paciente, é bondoso, não há ciúmes, não se enganece, não procura seus endereços, glória a Deus, aleluia a Deus, o Senhor é fiel para você, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Jesus, obrigado a Deus, Deus cria aqueles que viram profetas, Vim Listos, que viram profetas, viram pastora, viram missionárias, viram missionárias, jaconismo, jaconismo, aleluia a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O diabo atenta mais Deus, vai e dá com o padrão na cara dele, que ele vai morrer a rosto. Glória a Deus, aleluia, gó Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus. E quando o Senhor vai, e deita, e dorme. Olha o Senhor, te dou nessa palavra. Aleluia, Jesus. Teu errato. Ah, ah. 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 E agora o céu amanhã parece ser. Ah, ah, ah. Glória a Deus. Olha o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele chama para voltar, exatamente no mesmo lugar, onde tudo vem, depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você, depois do culto se prepara para o clave que você tudo espera, depois do culto você vai voltar, exatamente para o mesmo lugar, depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra, precisa mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país, você vai morar no mesmo lugar, você foi infeliz, E o que até agora não deu certo, se prepara para o milagre que acabou de começar, vai opinar em Jesus chegando sem milagre, te esperando quando o culto terminar, depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você, depois do culto seu milagre providência tem resposta, seba, Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar, depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra, Eu me unir, lutando, 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 glória a Deus, vencendo, 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 E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, mas eu estava crescendo, 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 Depois do culto, lutando, 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 Deus maravilhoso Ele vai Glória o Senhor Te dão Um milagre Glória a Deus O Senhor vai precisar mudar de casa Nem derrubar de cidade E não tocou por isso Glória Deus lindo Aleluia Glória a Deus Se prepara Glória a Deus